Então vamos respirar fundo, fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e agradecer mais uma vez, Senhor, Mestre Amado Jesus, que nos acompanha e nos guia. Agradecer por estarmos juntos mais uma semana para estudar os princípios de André Luiz, todas as mensagens, o carinho e o conforto que recebemos e todo o aprendizado que é transmitido através de seus livros, Senhor. Agradecemos pela nossa família, agradecemos por todos que não conseguiram estar aqui na noite de hoje, que o Senhor possa entrar em todas as nossas casas com seu amor, com a sua luz, Jesus. Que abra os nossos corações e as nossas mentes para mais uma noite de aprendizado. Esse livro que vem esbanjando tanto amor, que vem mostrando quanto o poder da prece é importante para nossas vidas. Que vem demonstrando como o mundo espiritual se mobiliza para nos ajudar, para nos ajudar com os nossos aprendizados e nos confortar nas nossas dores, Senhor. Muito obrigada. Que essa lição seja bem abraçada para o nosso coração, que o Senhor ilumine a Ana com as suas palavras, Senhor, com as palavras que a gente precisa ouvir através dela. Agradecemos muito e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, no estudo de hoje eu fiquei, quando eu estava preparando a aula, eu fiquei realmente muito emocionada com a descrição da situação, a dor que a gente estava, que a gente está participando aí junto deles, né? Dessa perda, desse reencontro, da frustração. E difícil a gente conseguir ficar inerte numa condição de tantas mudanças, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi o primeiro título do capítulo, que é Recapitulação. Então, a gente vê aí o Mário Silva repensando na sua vida. E aí eu fiquei pensando também na nossa vida, na minha vida. As escolhas que a gente passa, que a gente tem que fazer todos os dias. Primeiro as pessoas que a gente tem que reencontrar na nossa vida, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, na rua. Será que esse reencontro é por acaso? Será que nós estamos aí convivendo com pessoas que muitas vezes a gente sente como se estivesse brigando com cabo de guerra? Por sorte ou por azar? A outra coisa que me veio foi, no capítulo 17, a gente viu a descrição dele, aquele fogo do ódio, da raiva, do ressentimento em relação a Zumira, ele seguindo o Amaro na casa dele, querendo brigar, ainda naquela posição de... Aquele ódio borbulhante, em ebulição, em relação ao casal. E aí a gente percebe que todo mundo, cada um de nós, tem o nosso livre-arbítrio. Isso significa o quê? Que a gente pode reagir, que é utilizar o nosso instinto, é aquele comportamento do toma lá, dá cá. Então, você me bate aqui, eu respondo ali, não levo o desaforo para casa. Ou a gente tem a habilidade de agir. E a gente reencarna, nós temos a inteligência, como seres humanos, para que nós coloquemos a nossa inteligência em ação. O nosso instinto tem um valor muito importante de defesa, a segurança que nós temos, o medo da morte, ou a proteção, muitas vezes, que a gente aplica a nós mesmos. Enfim, a gente veio desenvolvendo esse instinto para conseguir sobreviver durante o reino animal. E com certeza a gente passou muito tempo dentro desse reino animal, desenvolvendo aí vários talentos, vários aspectos, que são importantes para nós, como centelhas divinas, como princípio, agora, princípio inteligente. Mas na hora que a gente entra no reino ominal, a gente recebe aí uma faculdade chamada inteligência, que é fundamental para a nossa saúde física e mental. Por quê? Porque a hora que a gente começa a usar a nossa inteligência, a gente começa a fazer escolhas que condizem mais com a nossa realidade. Então, desde escolhas simples de qual é a alimentação, se eu tomo remédio, se eu não tomo remédio, se eu faço exercício, se eu não faço, qual que deve ser a minha higiene corporal, não só a minha higiene mental. Então, a gente começa a aprender a tomar decisões pensando não só no agora, mas no futuro. é como se a gente conseguisse trazer o nosso raciocínio para hoje, planejar o futuro baseado nas experiências que a gente já teve. Agora, muitos de nós passam ainda pelo reino ominal reagindo como se fosse ainda um bichinho, como um cachorro, que alguém dá um safanão e o cachorro vem e morde. quantas vezes a gente não age como isso? Então, alguém nos traiu, nos magoou, nos feriu e eu grito, eu bato, eu bato a porta, eu saio de casa, eu chuto cadeira. Ou se alguém me fez mal, eu faço o mesmo mal, eu espero a oportunidade de fazer aquele mesmo mal. e o que a gente está aprendendo nesse capítulo é que quando a gente está reagindo, a gente não está se ajustando com a lei do amor, muito pelo contrário. Se no momento a gente tem essa oportunidade que não é por acaso de reencontrar pessoas a quem nós devemos um quinhão maior de amor e de respeito, se eu faço tomar lá da cá, eu estou criando para o meu futuro mais sofrimento. E a terceira coisa que eu coloquei aqui foi o papel da Antonínia, que é a mão de Deus, que quantas vezes aparece uma pessoa dessa na nossa vida? Do nada. Alguém que parece ter a palavra certa para conseguir acalmar o nosso coração, tirar aquele peso que a gente tinha ou um nome que a gente nem conhece, alguém indica a outra pessoa que do nada vem e faz toda a diferença na nossa vida. Gente, isso é Deus. E nós aqui que já somos estudantes de André Luiz, estudantes da doutrina, nós temos a possibilidade de ser essa mão de Deus na vida das pessoas. É esse o chamamento para que nós possamos ser instrumentos da paz de Deus. e a gente vê que a Antonina não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Mas, com a ajuda dos mentores, ela foi através da boca dela, das mãos dela, da vibração dela, aquele condutor fundamental para o despertamento consciencial do Mário Silva. para que ele não cometesse uma falta ainda maior. Voltando um pouquinho, a gente lembra a história em que na vida anterior, Azulmira se chamava Alina. E o Mário Silva era apaixonado por ela, era marido dela, mas ela traiu o Mário com o Júlio. Então, a gente vê aí que coisa esse reencontro hoje, essa paixão mal resolvida que ele tem, o Mário com a Azulmira nessa vida, é um amor mal resolvido da vida anterior. Esse Júlio que ele vai ter que salvar é o mesmo Júlio, amigo dele, desculpa, o Júlio era que era casado, desculpa, o Júlio rouba a esposa Alina do Mário. E é esse Júlio a quem ele tem tanta mágoa que ele vai ter que salvar, ele vai ter que dar uma prova de amor por ele e por ela. é difícil a gente conseguir compreender todos esses fatos olhando só para uma vida, o porquê da empatia ou da antipatia, porque esse Mário sente tanta raiva do Júlio, pois esse Júlio foi o que roubou o amor da vida dele. Então, aí a gente começa a entender que até essas sensações que muitas vezes a gente tem sem entender, elas têm uma razão maior por detrás mesmo. E aí ele voltando, o Mário Silva falando, muitas vezes, muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de atiquilar-lhe a existência. Por que ele competia revela? Por que salvar-lhe o filho? se experimentava ímpetos de incendiar a casa? Gente, o papel da Antonina nesse instante, o papel que a gente pode ter na vida das outras pessoas, a gente não sabe a dor que aquela pessoa está passando, o sofrimento que ela está sentindo. A gente imagina que a Antonina não tivesse a menor ideia do bem que ela estava fazendo para ele no momento que ela convida ele para entrar e fazer o evangelho depois que ele cuidou da filhinha? sabendo que nesse caso ele podia fazer uma cometer uma falta tão grande que podia atrasar ainda a evolução dele por mais centenas de anos, talvez mais do que uma encarnação até ele zerar com a lei. Porque essa descrição que ele faz, esse exame de consciência que ele faz é o que ele está sentindo e o que ele é. Ele está vivendo com esse monstro dentro dele, ele é esse monstro que a gente já viu em capítulos anteriores, nesse estado de loucura relativa, loucura do ponto de vista espiritual. E aí a gente volta para o evangelho e pensa quais são as causas das nossas aflições hoje, sejam as aflições morais, sejam as aflições físicas, morais que eu quero dizer pode ser de traição, pode ser de abandono, pode ser de depressão, de solidão, de falta de família, pode ser a pobreza, pode ser a riqueza, qual é a aflição que eu estou passando hoje, se for de ordem física, aí a gente sabe, são as doenças do corpo, nesse caso a gente está vendo que essa traição que ele passou na vida anterior fez ele doente, é como se ele tivesse cravado, escrito, carregado com ele essa traição durante todas essas décadas, essa raiva, esse desejo de vingança estava pronto para ele continuar na queda moral, porque a gente viu que a causa do suicídio dele, foi porque a Lina se envolve depois com o Armando, que é o Amaro dessa vida, então daí vem o ódio dele pelo Amaro, olha só que coisa, gente, esse triângulo amoroso, em que um tem uma dívida grande em relação ao outro, e que de repente são colocados aí nessa situação, nessa prova, para ver o que, vocês vão agir ou vocês vão reagir? E aí a gente vê a importância do perdão, esse caminho, esse capítulo que fala de recapitulação, mas podia muito bem chamar a importância do perdão, porque o perdão nesse caso vai ser o que? Vai ser a libertação desse sofrimento, esse sofrimento que eles vêm carregando durante décadas, lembrando que a vida não acaba com a morte, que se a gente veio aqui para a terra, se a gente encarnou no meio de algumas pessoas, é para que nós aprendamos a amar, amar a nós mesmos, e amar aos outros, fazer para os outros, aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, ou melhor, não fazer para o outro, o que a gente não quer que façam para a gente, a gente nunca sabe qual foi o papel que a gente teve na vida passada, por isso que eu quis botar um pouco esse espelho retrovisor, para relembrar qual é a história desse triângulo amoroso, a gente não sabe de quem foi a culpa, quem foi que começou, porque nós sabemos sempre que a verdade tem dois lados, mas muitas vezes pela nossa cegueira, pela nossa limitação, a gente só consegue enxergar o nosso lado, o que aconteceu com a gente e a gente tem essa percepção relativa, porque a gente usa as lentes que fazem sentido para nós, então a nossa verdade nunca é a realidade total, é uma realidade parcial e ela é proporcional a minha maturidade espiritual, ao meu crescimento espiritual. e aí a gente vê a importância do perdão, essa frase que eu achei tão linda, falando que o perdão é a vitória da luz, essas palavras tão simples que vieram ainda a dona Antonina, então se a gente quiser sair da escuridão, a escuridão simbolizando o sofrimento, a dor, a perda, o vazio, a ausência de Deus, a gente precisa perdoar, a gente precisa se perdoar e a gente precisa aprender a perdoar os outros também. Outra coisa que eu achei importante a gente pensar, a gente refletir, é que a equipe espiritual ela consegue ler todos os nossos pensamentos. Isso não significa que todos os espíritos consigam ler tudo que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa. Eles conseguem enxergar os nossos atos, mas não os pensamentos. Mas, eles conseguem perceber, e a gente já viu isso no livro Ação e Reação, que pela nossa conduta eles conseguem entender qual é o nosso ponto fraco. Pela nossa conduta eles conhecem o nosso verdadeiro eu, a nossa verdade interna. Os espíritos mais elevados não. Nesse caso, eles conseguiam ler na tela mental. Por quê? Porque pensamento é matéria. Enquanto a gente vê o Mário pensando, será que eu mato essa criança? Será que eu não mato essa criança? Eu quero que esse casal sofra igual eu sofri ou mais. Eles estão vendo tudo. e não só eles estão vindo, como eles começam a proteger essa criança. Porque a gente vai ver ali, eu peguei aquela parte do texto em que fala dos raios deletérios saindo das mãos do Mário, e a gente e a gente fica pensando não só os nossos pensamentos como eles vivem essa tela mental, então é como se fosse um livro aberto para os mensageiros de Jesus. A gente não consegue enganar esses espíritos de luz. Eles sabem quem nós somos, eles conhecem as nossas intenções. Eu posso vir aqui e dar uma de boazinha e fingir que eu sou amiga de Jesus, mas eles estão sabendo que dentro de mim eu sou egoísta, eu sou ambiciosa, eu sou crítica, eu sou cruel, eles enxergam os meus pensamentos muito além das minhas palavras. E aí o que eles fazem? Eles protegem a família. Eles estão enxergando o mal que o Mário está ali para salvar, mas ele está pronto para matar, que é um lobo no meio dos cordeiros ali, está todo mundo com as defesas baixas, está todo mundo fragilizado, é um momento de extrema dor, gente, na mesma casa, uma criança morrendo. E aí o que eles fazem? Eles ajudam, eles protegem, eles inspiram, como inspiraram a Antonina. Agora, o que que ia acontecer? se o Mário Silva na hora do convite, do evangelho no lar, falasse, ah, não, não, obrigada, eu preciso ir embora, e, puff, fosse embora, ele não teria recebido essa vitamina espiritual. Então, existe o respeito do livre-arbítrio, eles colocam na nossa frente, eles dão as oportunidades, olha, tem o evangelho na segunda-feira, tem a oportunidade de estudar o livro tal, você pode ter essa conversa fraterna com essa pessoa, mas se eu preferir encontrar com alguém para falar mal da vida dos outros, ou se eu preferir ficar deitada na minha casa, olhando meu Instagram, eles não vão poder fazer nada, mas a presença deles é real, e a gente está vendo nesse capítulo o esforço que é feito para ir colocando essas plaquinhas de siga para lá, siga para cá, siga para lá, guiando ele para que ele não caia na mesma vala de ódio, de erro, de engano do passado. Aí, o texto que eu comentei, ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor ele estudou de boa vontade, são fluidos deletérios do ódio, com que Silvio inconscientemente, inconscientemente, procura envolver a infeliz criança, nem ele não entendia, mas por que eu tenho tanto ódio dessa criança? Um menino de um ano, contudo, as nossas defesas estão funcionando, gente, e essa é uma casa que não existe prece, não tem evangelho no lar, mas por que existiu a prece daquela criança? Há meses, há anos, talvez, um pouco mais de um ano antes dessa situação, a família está sendo protegida, por causa da prece da Evelina. Imagina numa casa onde existe o evangelho no lar, quantas vezes a gente não pode passar por situações como essa, em que a gente está aí no meio do lobo, mas a gente não está entendendo o que é um lobo, a gente só está enxergando a máscara, a gente não consegue enxergar a tela mental da pessoa. E aí a prece do pai, que foi uma prece linda de humildade, de entrega, uma lição para a gente, porque ele entende, ele sabe, ele vê que está na hora do filho ir embora, que ele vai perder o filho, esse homem que pela terceira vez vai perder alguém muito querido, perdeu a esposa e agora vai perder um outro filho, o mesmo filho duas vezes, em vez dele se revoltar, o que é que ele faz? Ele faz uma prece, então desse grupo todo a gente vê que o Amaro é o mais evoluído deles, é o que consegue receber mais e é o que consegue dar mais, é o que tem mais despertamento consciencial. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e de luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje sim. Então, nessa frase, nessa prece, ele honra Deus, ele aceita com humildade, ele pede ajuda na forma de fé, de esperança, ele pede entendimento, sabedoria. Que é o que a gente tem que fazer na hora da dor. Porque tem situações em que não tem mais muito que seja feito. Tá na hora. É o fechamento de um ciclo e é isso que o Clarencio tá explicando. Fechou o ciclo dele, tá na hora dele ir embora. Ele cumpriu a tarefa dele. ele vai voltar, mas em outro corpo. Como a gente vê mais adiante nos outros capítulos, isso acontece com a gente. Começa um ciclo, morre o ciclo, começa um ciclo. E é pra isso que a gente precisa aprender é entregar. É uma lição muito difícil. Precisa de muita coragem, de muita fé, de muita resignação. E esse é o convite. que tá sendo feito pra nós essa noite. Pra gente olhar pra essas dores que podem tá dentro da gente e que muitas vezes podem tá queimando o nosso coração, rasgando o nosso peito. pra que a gente possa saber suportar essas dores com coragem e com amor. Então, pra refletir, eu coloquei três pontos aqui pra gente. O primeiro é lembrar que a lei divina é uma lei perfeita, que é feita por Deus, por isso se chama lei divina. e Deus é causa primária de todas as coisas. É o criador, ele é perfeito, ele é bom, ele é justo. E como bom pai, como boa mãe, ele vai fazer sempre o melhor pra nós. Não o que parece melhor pra nós agora, mas o que é melhor pra nós como espíritos eternos. A outra coisa que me chamou atenção foi a Odila querendo entender direito o que que tava acontecendo, mas como assim salva ele? E aí o Clarence fala, não percunte agora, você vai entender mais tarde. e muitas vezes a gente tem que entregar. Não adianta a gente querer entender por quê, poxa, por que que eu não consigo esse emprego? Por que eu não consigo a minha saúde? Por que que eu não consigo casar? Por que que eu não consigo ter um filho? Às vezes eu não consigo saber esse porquê. Não é pra perguntar por quê. É pra confiar, é pra ter coragem, é pra entregar, é pra fazer o melhor. Lembrando o quê? Que o passado e o presente, eles estão interconectados. Eles fazem parte da nossa vida e que o tempo inteiro a gente fica jogando, né? O reflexo do que eu fiz no passado se apresenta hoje como o meu presente. e essa interferência é a estrada que eu tô construindo pro meu futuro, né? Dependendo de como eu estou reagindo hoje ou agindo hoje no meu presente. Eu tô definindo como vai ser o meu amanhã, né? Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. e agora a gente abre pras nossas perguntas. Vou tirar todo mundo do humilde. Esqueci de colocar. Quem quer falar? Eu achei bem completo assim o texto essa passagem, né? Peraí, desculpa. Eu acho que assim vendo o seu resumo acho que é muito conteúdo, né? Assim, muita coisa e vendo o seu resumo eu acho que ficou muito claro, Ana como a forma que você resumiu assim que você fez porque é uma passagem mesmo com muita coisa muita lição de vida, né? Assim reencontro perdão entrega e sabedoria se a gente conseguir aí assim fazer tudo isso que tá só não em quatro páginas desse texto já é assim uma grande evolução dessa encarnação então eu achei bem complexo bem pesado assim de conteúdo e eu fiquei pensando no finalzinho quando ele tá lá naquela menina ele pensou aquilo tudo de ruim, né? Mas ele não ele não ele falou poderia matar esse menino mas ele não fez isso mas assim o conteúdo mental era muito negativo, né? então assim só fiquei pensando é mais uma curiosidade assim por mais que ele não tenha matado, né? esse efeito chegado no que geralmente ele queria ele ele contratou uma dívida também ali, né? por aquele o tipo de pensamento que ele teve também, né? eu fiquei pensando assim nesse poder desse pensamento muitas vezes mais que a gente não haja ele não agiu mas ele teve um pensamento bem pesado ele teve a intenção é ele teve a intenção, né? é então eu fiquei pensando assim que a intenção dela era a outra é o que é que ele foge com a consciência pesada de que ele tinha cometido então aí já vem a culpa, né? mesmo ele não tendo feito e essa já é a parte de lei de Deus que já vem junto pra gente peraí, mamãe fala, mãe é é o que a igreja católica chama de pecado por pensamento né? é é que a verdade tá em toda parte, né? que mesmo então não é Deus culpando, né? é ele mesmo nessa consciência porque na cabeça dele ele cometeu o ato deliberado mesmo a gente sabendo que a criança já estava protegida ela morreu porque ela tinha que morrer não é porque ele queria que ela morresse porque tinha chegado a hora isso é importante a gente saber, gente que a gente tem hora de chegar e a gente tem hora de ir embora então dá pra negociar essa hora de ir embora mas é uma negociação muito complicada é muito rara todo mundo tem hora de ir embora na hora que chegar não adianta a gente brigar não chegou o que mais quer comentar interessante de novo falando do Mário do enfermeiro o quanto ele durante esse processo todo ele fica o anjinho e o diabinho na cabeça o anjinho sendo as preces que ele ouviu de novo a relevância a importância que às vezes a gente não dá por um evangelho no lar por uma reza por uma prece por um estudo e o instinto um pouco do que a gente falou ontem no curso o quanto ele estava mais próximo do instinto naquele momento do que do sentimento do amor e ele ficou nessa luta a gente viu ele transitando entre os dois meu instinto tentando me levar para o lado animal para a revolta para a vingança e o amor daquela pessoa que ele ouviu a prece tentando trazer ele para o bem acho muito forte isso nesse capítulo o quanto ele traz essa briga interna e aí como como você mesmo falando como Deus é preciso porque ele não põe a mão dele e fala não faça ou faça e também não sinta culpado ou sinta culpado você foi não está julgando ele ele mesmo se julgou e ele sai correndo da casa porque ele sente vergonha do que ele fez mesmo não tendo feito de verdade ele sente vergonha de ter tido acho que essa o ímpeto essa briga com ele mesmo mais algum comentário? no dia a dia no dia a dia eu me pego muitas vezes a gente que está nesse processo de evolução e observação eu me pego pensando coisas assim que eu falo putz né não fiz mas pensei então é todos nós né Letícia é enquanto eu estava falando eu estava pensando exatamente isso né como que a gente porque o Mário ele ficou meio que brigando contra aquele pensamento né mas ele não pude controlar tanto assim até na passagem que a Ana leu fala né é aqueles não sei que lá deletérios eram inconscientes né como o nosso inconsciente né às vezes tem esse domínio e como que a gente e é eu sei já a resposta né é prece é vigiar e orar e tudo mas é difícil porque como a Lê fala às vezes a gente se pega a situação e fala nossa eu pensei isso assim é tão rápido caraca eu pensei esse negócio não é muito legal pensar assim aí você vai Jesus me perdoe pelo amor de Deus sinto muito me perdoe te amo mas é é tenso né assim essa coisa do vigiar e os pensamentos é bem é sempre é sem parar é sem cessar mesmo eu acho que é interessante ver o quanto só por ele ter pensado aquilo né ele narra a energia né aquela aquela resma negra saindo da mão dele é às vezes isso é material isso né não é só ah porque você não pode pensar porque eu acho que vai fazer mal tá ali a prova né é físico é energia né você tá transformando é vendo um enfermeiro especialmente nele ele na profissão dele ao invés de estar envolvendo aquele enfermo com energia positiva ele tava por sorte aquela criança né ele estava lá protegido e não recebeu essa energia que ele tava gerando mas poderia ser uma outra situação que não tivesse essa proteção né então de novo é importante essa nós nos vigiarmos por conta do que a nossa pensamento a nossa energia pode provocar em quem nos nos rodeia né em quem está cerca de nós na energia imagina uma briga entre marido e mulher ou uma briga as coisas que você fala pra um filho o estrago que uma coisa dessa pode fazer né sim o que fez pensar quando eu li ruídos deletérios do clientes é que se um pensa um pensamento inconsciente pode se um pensamento negativo pode imaginar um pensamento positivo de amor o que não não para pra pensar do quanto um pensamento de amor pode gerar de energia positiva felicidade como é isso não a Antonina ofereceu isso pra ele esses pensamentos essa energia positiva a Antonina ofereceu lá no trabalho no momento da prece deles né então isso teve um valor maior do que aquela intenção de vingança que ele tinha né porque ele queria se vingar mesmo deles né mas o amor ali aquele momento de prece aquilo ali superou né superou é como que se diz é a ação providencial de Deus né auxiliou ali veio essa a lei divina essa lei providencial veio e superou e venceu a intenção de vingança dele né então foi maior a ação divina gente a gente precisa encerrar que agora de vingança ação